Aê, é o Medley, tá bom? É de novo, é nóis de novo É eu e o DJ Guiné pra balançar as favelas, tá ligado? Tanto o berimbau, aquele que aquece ela Aquece, aquece, oi A xereca dela, então solta o berimbau Que aquece ela, aquece, aquece, vai A xereca dela e vai tocar no paredão Tocar no paredão, nóis joga bala pra ela E ela tá com o bucetão, nóis joga bala pra ela E ela tá com o bucetão, o bucetão, o bucetão no chão Esse, 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 que é o papo Já vinha ficar de quarto e empurro, empurro o sangu Já vinha ficar de quarto e empurro o sangu Essa tá tocando lá dentro do morrão Essa vai tocar lá dentro do morrão De fuzil pro alto, nóis envolvidão E ela vem saando no pico do oitão De fuzil pro alto, nóis envolvidão E ela vem saando no pico do oitão É tipo, é tipo, é tipo, é tipo sacanagem É tipo, é tipo, é tipo sacanagem Manda ela abrir a perna e eu boto nela dentro da garagem Manda ela abrir a perna que eu boto nela dentro da garagem Manda ela abrir a perna que eu boto nela dentro da garagem Vai embrazando Vai embrazando e é na piranha vai sarrando Caralho de... Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando e é na piranha vai sarrando Caralho de... Vai embrazando Vai embrazando e é na piranha vai sarrando Hoje eu tô trajado Tô naquele pique Hoje eu tô trajado Tô naquele pique, nós é bandido chique, oi bandido chique Que ela rebola no pau, rebola na frente da equipe Nós é bandido chique, nós é bandido Ela rebola no pau, rebola na frente da equipe Oi cê tá no pau que te machuca, oi vai sua vagabuda Cê tá no pau que te, oi te machuca, eu te machuquei Cê tá no pau que te machuca, oi vai sua vagabuda Acertando palco e te machucando, me machucando É tipo, é pique e pega lá, tá ligado? Pega lá, pega lá, pega lá Balinha para... É pique, é pique, então faz assim, ó Ae! Chama lá, chama lá, chama lá A Karol pra me mamar Chama lá, chama lá, chama lá Amanda pra me mamar Chama lá, chama lá, chama lá A Karol pra me mamar Chama lá, chama lá, chama lá Chama đi Chama lá, chama lá, chama lá A carol pra mim mamar Chama lá, chama, é pico e pega lá Tá ligado? E no morro nós tá com